O que é a história de Acabe? No vídeo anterior terminamos a história de Acabe, os seus atos, vimos aí o seu legado, legado vergonhoso, coisa feia, né? Eu não queria ser como Acabe em absolutamente nada. Espero que vocês também tenham o mesmo desejo. Sejam como Josafá e não sejam como Acabe. Ainda bem que Josafá apareceu na história, porque se ficasse só em Acabe, olha, ia ser difícil ver, estudar só a vida desse homem. Que história feia, triste, vergonhosa foi a história de Acabe. Então nós vamos, como estabelecemos um contraste lá no começo do capítulo 22, há umas quatro ou seis lições atrás, nós vamos continuar nesse contraste. Nós falamos, o que é um contraste? Vocês já aprenderam o que é um contraste? Um contraste é algo branco, por exemplo, depois contrastando com algo que é preto. Então temos aí diferenças, uma diferença maior. Maior das diferenças é esse contraste. Temos algo bom, algo ruim. Contraste entre algo que é bom e algo que é ruim. Então nós estabelecemos esse contraste, vimos aí a vida de Josafá, que era a vida de temor a Deus, vida de Acabe, a vida de idolatria, de abandono das coisas de Deus. Vimos o modo como esses dois homens se uniram. Essa não foi uma boa aliança. Deus não se agradou dessa aliança. E nós vamos ver também que Deus não se agradou de uma outra aliança contra o ímpio. Vocês lembram da mensagem central? A aliança com o ímpio é rejeitada por Deus, alguma coisa assim, nem eu estou lembrando. Mas nós vamos ver que uma aliança que Deus também rejeitou. A aliança de Josafá com Acasias. Acasias que era filho de Acabe. Acasias foi um bom rei? Não, porque ele andou nos caminhos do seu pai. Fez as mesmas coisas. Era um homem ímpio, um homem impiedoso, distante de Deus, idólatra, covarde. Vamos ver aqui um detalhe da história lá no primeiro livro dos reis, no capítulo 22. Então, como estamos estabelecendo esse contraste, nós vimos o legado do ímpio pela manhã, no vídeo anterior. E agora iremos falar um pouco sobre o legado do crente. O legado do crente é admirável. Não é vergonhoso. É admirável. O legado do crente, do justo, aquele que teme a Deus, é admirável. É louvável. É exaltado. Então, vamos estabelecer, rever esse contraste agora na vida de Josafá. Vamos falar acerca da sua morte. Josafá também morreu. Não morreu na guerra. Já deixo essa informação para vocês. Ele não morreu lá na guerra. Graças a Deus. Deus o protegeu. Lembram? Ele gritou e Deus o protegeu. Ele não morreu na guerra. Acabe morreu lá em Ramote de Leade. E foi sepultado em Samaria, que era a capital do Reino do Norte. E Josafá voltou para Jerusalém, que era a capital do Reino do Sul. Abra sua Bíblia, assim como eu vou abrir a minha, em 1 Reis 22, a partir do versículo 41, que é a morte de Josafá. Veja aí comigo. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de Acabe, rei de Israel. Para quem gosta de números, façam aí as contas. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou sobre Israel durante 25 anos. Então, se ele começou com 35 e reinou por 25, quantos anos ele morreu? Com quantos anos ele morreu? Com 60 anos. Morreu com 60 anos. Morreu relativamente novo. Se bem que para aquela época, mas nos nossos padrões atuais, 60 anos é novo ainda. E ele começou a reinar durante o quarto ano de Acabe. Então, vejam comigo. Para quem gosta de matemática, eu sei que alguns de vocês gostam. Acabe reinou durante 22 anos sobre Israel. 22 anos. Josafá sumiu ali no quarto ano, então já tinham se passado 4 anos. Então foram 18 anos para frente. 18 anos para frente. E aí, desce 25, noves fora, vocês fazem as contas aí porque eu sou ruim de conta. Tá bom? Mas façam aí uma linha do tempo no caderno de vocês, estabelecendo. Acabe reinou 22 anos. Josafá reinou 25 anos. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e morreu com 60 anos. Essas as informações que a gente tem desse texto aqui. Beleza? Isso é legal. É legal para vocês desenvolverem isso. Especialmente vocês que gostam de matemática. Os que não gostam de matemática também façam isso. Porque vai ser útil na vida de vocês. Em algum momento vocês vão ter que lidar com matemática. Tá? Então, coloca aí no caderninho. Vai ser útil para o desenvolvimento mental de vocês. Tá legal? Versículo 43. Vamos terminar o 42. E 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai. Não se desviou deles. Isso foi bom? Será que foi bom isso? Segue a leitura. Olha que notícia legal. E fez o que era reto perante o Senhor. Olha aqui. A primeira marca do legado de Josafá. O legado do crente. É a retidão. É a retidão. É a primeira marca do legado do crente. É a retidão. Então, anota aí no seu caderninho. O legado do justo. O legado do crente. Desculpa. O legado do crente é admirável. O que é admirável? Nós olhamos para esse legado, para essa memória. E nós queremos copiar. Nós admiramos. Isso é bonito. Eu quero andar como ele andou. Josafá olhou para os atos do seu pai. Asa. E andou nos mesmos caminhos que ele. Então, Asa também deixou um legado positivo. Um legado admirável. Que Josafá copiou e andou nos mesmos caminhos. E aí, a palavra de Deus ressalta que ele fez o que era reto perante o Senhor. Josafá foi conhecido por ser um homem reto. Por ser um homem justo. Por ser um homem temente a Deus. Você é conhecido por essa característica? Espero que sim. Espero que as pessoas na sua escola conheçam você e saibam que você é crente. Isso é muito importante. Muito importante. As pessoas devem olhar para você. Olhar para a sua conduta. Para o que você faz. Para a sua postura. Para as suas palavras. Para o seu trato com as pessoas. Para a sua honestidade. E devem saber. Aquela pessoa é crente. Ela é uma pessoa diferente do mundo. Ela não faz o que o mundo faz. Ela não fala palavrão. Ela age com honestidade. Ela não é desonesta. Não briga com as pessoas. Não é violenta. Essa pessoa não faz isso. Por quê? Porque ela é crente. Muito importante isso. Não adianta ser crente agente secreto. Lá na escola ninguém sabe que eu sou crente. Como assim ninguém sabe? Pelos frutos vos conhecereis. Você tem dado frutos de ser um crente? Tem dado frutos da fé em Jesus Cristo? Se ninguém sabe que você é crente. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você está se escondendo. O que você está escondendo na sua vida? Está com medo da perseguição? Eu falei para vocês. Que lemos o texto de 1 Timóteo. 2 Timóteo. Aqueles que professam a fé em Jesus Cristo serão perseguidos. Então, tire isso da sua vida. Que as pessoas saibam que você é crente. Porque você fala para elas. Eu sou crente. Não tenha vergonha disso. Não tenha vergonha do evangelho. A criança, meu amigo que está assistindo. Porque o evangelho é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Você não pode ter vergonha do poder de Deus. Não pode ter vergonha de pregar o evangelho. De falar que você é um crente. De mostrar para as pessoas o poder de Deus. Para tirá-las do inferno. Para tirá-las do caminho mal. Você não pode ter medo disso. Então, as pessoas devem conhecer você por causa da sua retidão. Porque você é um crente. E Josafá foi conhecido aqui na história porque fez o que era reto perante o Senhor. E essa é a primeira marca do legado do justo. Do legado do crente. Que é a retidão. Veja, acompanha a leitura. Vamos prosseguir. Todavia, os altos não se tiraram neles. O povo ainda sacrificava e queimava incenso. Aqui é uma pisada de bola de Josafá. Mostrando que ele não era perfeito. Ele fez o que era reto, mas pisou na bola. Abra só a Bíblia lá em 2 Cronicas, no versículo 20, para obtermos mais detalhes do que era isso aqui que o povo ainda sacrificava e queimava incenso. O que era isso? Aliás, deixa eu colocar um parênteses aqui. Anotem isso que é importante. Nós, ao nos depararmos com um texto bíblico, quando você vai ler a Bíblia, quando você pegar a sua Bíblia para ler, procure em outras passagens a explicação para o que você está lendo. Isso não é uma regra absoluta. Tem textos que não encontram amparo em outras passagens. Não tem jeito. Se você não entendeu, pergunte para o seu pastor, coloque nos comentários, manda mensagem para mim, procura na internet. Mas tem textos que são difíceis mesmo. Mas textos como esse, em que nós temos outro livro falando dos mesmos eventos, nós devemos buscar ali detalhes, mais detalhes acerca da história. Então, os livros se complementam. No Novo Testamento, nós temos essa mesma situação, livros que se complementam. Quais livros são esses que falam acerca dos mesmos eventos? Vocês sabem? Alguns já falaram aí? São os evangelhos, os quatro evangelhos. Quais são os quatro evangelhos? Quem sabe? Paulo, João... Não, 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 não é não. Mateus, Marcos, Lucas e João. São quatro evangelhos que falam sobre o quê? Sobre a vida de Jesus, desde o seu nascimento, ou os eventos que precedem o seu nascimento, até a sua morte. Quatro evangelhos, quatro livros do Novo Testamento que falam sobre os mesmos eventos. Alguns trazem eventos exclusivos. Ah, tem parábolas que só tem no livro de João. Tem eventos que só tem no livro de Lucas. E assim por diante. Mas, muita coisa está em comum. E vocês devem, quando ler os evangelhos, devem procurar detalhes nos outros para entender melhor o texto. Tá bom? Essa é uma ferramenta hermenêutica. Olha aí, mais uma palavra nova para vocês. Hermenêutica. Uma ferramenta hermenêutica. A hermenêutica vai aparecer aí. Como é que se escreve? É difícil escrever. É com H que começa, tá? Uma ferramenta hermenêutica para vocês utilizarem quando lerem a Bíblia. Tá bom? É importante usar isso para não inventar coisa. Para não inventar mensagens na sua cabeça. Nós temos que ler a Bíblia corretamente. Extrair dela o que o autor quis dizer. Não o que nós queremos ouvir. Tá joia? Fecha o parênteses. Usem essa ferramenta para o resto da vida de vocês. Fecha o parênteses. Já abriu a Bíblia em Segundo Crônicas, no capítulo 20. Segundo Crônicas, no capítulo 20. A partir do versículo 31. Segundo Crônicas 20. Tá? Dois livros aí pra frente. Segundo Reis, Primeiro Crônicas e Segundo Crônicas. Então três, vai. Segundo Crônicas 20, versículo 31, diz assim. Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou 25 em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Cíli. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Até aqui, tá praticamente igual ao texto de Primeiro Rei, certo? Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Então existia aí... O que são esses altos, né? Eram altares que ficavam... Lembram de Elias no Monte Carmelo? Então tinha ali os altares, naquela região, altares que se sacrificavam ainda aos ídolos. O povo tinha ainda o coração propenso a realizar essas coisas. Isso era um problema. Então o texto aqui é um pouco mais claro. Porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Então o povo ainda estava com o coração endurecido. O povo lá de Judá, tá? Mas Asa fez o que... Josafá fez o que era reto perante o Senhor. E essa é a primeira marca do legado do crente. Tá joia? E a segunda marca, agora volte para Primeiro Reis. Volte, nós vamos... Deixa anotado aí, porque nós vamos voltar para a Segunda Crônicas, tá? Então volte para Primeiro Reis 22. Vamos continuar a leitura. Para ver a segunda marca do legado do crente. Lembrando que esse legado, ele é admirável. As pessoas querem copiar ou devem copiar. Sempre estão admiradas com este legado. Essa memória que ele deixa depois da vida, tá? A segunda marca é a coragem. Sabia? Josafá era um homem corajoso. A segunda marca do seu legado era a coragem. Todos nós devemos ser corajosos. Corajosos. Corajosos para fazer o quê? Para fazer o que é bom. Nós precisamos de coragem para fazer o que é bom? Sim. Por quê? Porque estamos num mundo mal. E fazer o que é bom vai trazer perseguição. Vai trazer pessoas... Vai trazer ódio das pessoas. Obedecer a Deus fazendo o que é bom e obedecendo a Deus, consequentemente, vai sim trazer o ódio das pessoas. Mas eu não estou fazendo o que é bom, sim. Mas as pessoas que não temem a Deus odeiam o Senhor. E elas vão odiar você também. Jesus Cristo falou, ó... Se me odiaram e me mataram... E vão me matar, né? Quando ele disse isso. Quanto mais a vocês. Vocês também serão odiados, serão perseguidos, serão mortos por causa do meu nome. Mas tem desbom ânimo. Porque Jesus venceu o mundo. Então, a coragem é necessária para fazer o que é certo. E Josafá mostrou isso. Vejam aqui, a partir do versículo 46. 45. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Essa notinha é muito importante. Porque eles viviam brigando. Mas Josafá viveu em paz com o rei de Israel, que foi Acabe. E depois de Acabe, Acasias. Quanto aos mais atos de Josafá e ao poder que mostrou e como guerreou por... Olha aqui. Um detalhe importante. E ao poder que mostrou e como guerreou... Nós lemos um texto lá em 2 Cronicas mostrando que as nações ao redor de Josafá temiam ele e não entravam em guerra contra ele. Porque ele era um rei corajoso. Era um rei destemido. Que é alguém destemido. Que não tem medo. Que não tem temor. Então, Josafá andou nos caminhos do Senhor. Mostrou sua retidão e tinha coragem para fazer o que era certo. E como rei agiu corretamente. Vejam aí. 46. E ao poder que mostrou e como guerreou porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa seu pai. Olha aqui. Precisa de coragem para fazer isso? Exterminar da terra os prostitutos cultuais? Precisava? Claro que precisava. Ele era o rei. Ele deveria agir dessa forma. Era o rei e estava servindo ao Senhor. Precisava, sim, de coragem, de destemor, de firmeza para fazer o que é certo. Então, a segunda marca do legado de justo é a sua coragem. E coragem para fazer o que é correto, o que é certo, o que é santo, o que é justo. Tá bom? Agora volte lá para a Segundo Crônicas. Na verdade, deixa aí. Vamos ler aqui um pedacinho que eu preciso explicar para vocês isso aqui. Olha o que aconteceu. Mais uma mancadinha aí de Josafá. Então não havia rei em Edom, porém reinava um governador. Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Vai aparecer um mapinha aí? Da provável localização dessa cidade, Ezion-Geber. Ficava ali, ali, num dos braços, ali na península do Sinai. Tá bom? Dos braços do Mar Vermelho. Provavelmente essa localização. Os barcos se quebraram nessa região. Mas por que se quebraram? Alguém foi lá e quebrou eles? Não. Quebrou porque Deus rejeitou a aliança de Josafá com Acasias. Acasias era um homem ímpio. Era filho de Acabe. Vejam aí. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá. Vão os meus servos embarcados com os teus. Porém Josafá não quis. Aqui numa tentativa nova de empreitar essa obra. De fazer os navios. E Josafá, na segunda vez, falou. Não, esquece isso aí. Mas vamos ver mais detalhes em 2 Cronicas. Abre aí 2 Cronicas. Um pouco mais de detalhes acerca dessa relação entre Josafá e Acasias. Versículo 35 de 2 Cronicas 20. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Olha aqui. Era um rei mau. Inico. Inico. Mau. Perverso. Versículo 36. Segundo Crônicas 20. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios aonde? Em Ezion Jeber. Está aí no mapinha. Para vocês se localizarem. Ezion Jeber. Mas lá nessa mesma região, nessa mesma cidade, os barcos foram destruídos. O Senhor destruiu. Vejam em versículo 37. Porém Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá dizendo Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Então foi o Senhor que falou Eu rejeitei a tua aliança com Acabe. Você quase morreu na guerra e você se aliou novamente com Acasias E Deus rejeitou essa aliança porque Acasias era um homem iníquo, era um homem ímpio, perverso, não temia a Deus. E Deus destruiu os barcos. Então essa empreitada aí marítima não deu certo porque Deus rejeitou a aliança. Tá bom? Mas temos aqui, apesar desses pecados, dessas pisadas de bola, dessas mancadas de Josafá, O Senhor era com ele. Josafá não era perfeito. Claro, nenhum de nós somos. Só o Senhor Jesus Cristo é perfeito, sem pecado. Mas nós podemos muito bem andar nos caminhos do Senhor e ter um legado admirável. Ter um legado admirável. Lembrando as duas marcas desse legado. A retidão. Retidão é aqui, é fazer o que é certo, andar nos caminhos do Senhor, obedecer na sua palavra, isso é retidão. E a coragem, o destemor, a coragem para fazer o que é certo, mesmo diante da perseguição do mundo mau. Tá certo? Vejam aqui o que Jeú disse acerca de Josafá. Na verdade, Josafá foi, o profeta Jeú repreendeu Josafá por conta dessa aliança que ele fez aí. Vejam aí, no capítulo 19 de Segundo Crônicas. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse, Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Essa é uma pergunta retórica. Já expliquei para vocês o que é uma pergunta retórica. Ela não demanda resposta, porque a resposta está embutida. É óbvia a resposta. Aqui a pergunta de Jeú foi, Devias tu ajudar o perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? A resposta é não. Por isso caiu sobre ti a ira do Senhor, na parte do Senhor, olha só. A ira do Senhor caiu sobre Josafá. Mas ele era um rei bom, justo? Vejam aqui, apesar disso, Versículo 3, Boas coisas contudo, Olha que contudo legal. Muito bom esse contudo, Mas, porém, todavia, Se acharam em ti, Boas coisas contudo se acharam em ti, Porque tiraste os postos ídolos da terra, E dispuseste o coração para buscares a Deus. Aqui, esse trecho aqui nos faz lembrar do quê? Que Deus é misericordioso, As aulas passadas, Deus foi misericordioso com Acabe, E muito mais com Josafá, Porque Josafá era um rei justo, Era um rei crente, Andava nos caminhos do Senhor. Tudo bem? Nosso versículo de hoje é o mesmo versículo da manhã, Então, estou dando uma colher de chá para vocês, Me mandem o versículo, Pouca gente mandando o versículo, Estou avaliando todos, Vocês estão sendo avaliados, Mesmo de longe, Tô de olho, hein? O pessoal da igreja Batista Redenção, Quem não é da igreja, Pode me mandar o áudio, Se quiser também, Posso avaliar, Posso acompanhá-los também, Muito legal essa interação, Mas o mesmo versículo da manhã, Que é Provérbos 10, 7, Provérbos 10, 7, Que fala sobre o legado do justo, E o legado do ímpio, No mesmo versículo, Onde, para onde vai o legado do ímpio, E onde termina o legado do justo, Provérbos 10, 7, A memória dos justos, A memória aqui pode ser mudada por legado, O que é lembrado dessa pessoa, Depois que ela morre, Depois que ela se vai, A memória do justo é abençoada, Olha aqui, Além de ser abençoada, Ela abençoa também, As pessoas copiam, As pessoas querem ser como o justo, Que deixou um bom legado, Mas o nome dos perversos, Cai em podridão, É esquecido, É desprezado pelas pessoas, É visto somente como um exemplo, A não ser seguido, Como foi a vida de Acabe, Espero que vocês, Tenham esta preocupação, Como eu disse pela manhã, Em, Gerar, Ou serem conhecidos, Pelo seu, Pela sua postura, Pelo seu caráter, Demonstrando retidão, E coragem, Coragem, Diante do mundo mau, Para fazer o que é, Certo, Assim como o Josafá, Fez, Tá bom, Que Deus abençoe vocês, Tenham uma excelente semana, Me mandem os áudios, Até o próximo vídeo, Tchau, 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 tchau,